O musa do meu fado O musa do meu fado O minha mãe gentil Que deixo consternado No primeiro avião Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou E em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Aí esta terra ainda vai cumprir O seu ideal Ainda vai tornar-se Sabe, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além dessa, claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar Desganar, atrocidar Meu coração fecha os olhos E sinceramente chora Com as vencas na cantinga Alegrinos no canavial Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos no canto E as minhas mãos ao golpe E as minhas mãos ao golpe duro e presto E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega Executa Pois que senão o coração perdoa De guitarras e sanfonas Jasmins, coquês, fontes Sardinhas, mandioca, no suave azulejo E o rio Amazonas Que corre e traz os montes E numa pororoca Deságua no tejo Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial